Boa noite pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do nosso grupo de estudos em tilapicultura do segundo semestre de 2023. Hoje iremos receber a doutora Williane Menezes com o tema protocolos de indução de tripologia em tilapas e suas eficiências. A Williane, ela é esotecnista pela Universidade Federal de São João del Rey, mestre em esotecnia pela Universidade Federal dos Vales do Jequitionia e Mucuri, doutora em esotecnia pela Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente é pesquisadora pós-doc na Universidade Federal de Minas Gerais com experiência em produção e reprodução animal. Williane, muito obrigada e fique à vontade. Obrigada Dara, obrigada pela apresentação. Então, boa noite pessoal, a Dara já me apresentou, né? Meu nome é Williane. É muito bom dar a palestra aqui no grupo, visto que eu sou membro, né? Deste grupo de pesquisa, então é uma honra estar aqui. E hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o tema que eu pesquisei durante o doutorado e venho dando continuidade às pesquisas agora no pós-doc. Primeiro a gente precisa deixar uma coisa assim, né? Relembrar a respeito da tilapicultura em si, que o controle reprodutivo é um dos maiores desafios na tilapicultura. Por ser uma espécie que tem idade de desova muito cedo, isso pode ser uma vantagem quando você quer reproduzir esses animais, mas pode ser uma desvantagem quando o seu objetivo é a engorda destes e não a reprodução. Então, a gente precisa de métodos de controle reprodutivo para que, por exemplo, se eu tenho animais que eu quero que chegue ao peso de abate mais rápido, eu não quero que esses animais reproduzam. Existem diversos protocolos de produção de prole estéreo, como uso de hormônios, uso de temperaturas para produzir animais de um mesmo sexo e exige a triploidia, que é o que nós vamos falar hoje. A primeira tentativa de produzir triploides foi conduzida por Valente, em 1975, com a tilapia azul. O uso de triploides, o que são triploides? São animais que possuem três conjuntos de hormossomos, né? E o uso de triploides, eles são considerados estéreos, reduz as preocupações ambientais com as espécies exóticas. O que seria indução à triploidia? Só relembrando aqui antes. Considera-se que os animais triploides são estéreos, por eles terem esses três conjuntos de cromossomos, durante o pareamento de divisão meiótica, há um desarranjo e esses animais não conseguem produzir gametas viáveis, por isso eles são considerados estéreos. Como que são, como que é induzido essa triploidia? Existem diversos choques físicos que têm o objetivo de reter o segundo corpúsculo polar durante a meiose 2, né? Do desenvolvimento do animal, que normalmente esse segundo corpúsculo polar seria expulso após a fertilização. Quando a fêmea libera os ovócitos para a fecundagem, esses ovócitos, eles estão no estágio de metáfora da meiose 2, ou seja, os somos homólogos, eles foram replicados, porém ainda não ocorreu o segundo processo de divisão cromossômica, que vai levar o gameta ao estágio haploide. Então, numa divisão normal, a gente teria aqui a expulsão aqui do segundo corpúsculo polar, em que o gameta ficaria haploide. Na triploidia, a gente não tem essa expulsão do segundo corpúsculo polar com o segundo conjunto de cromossomos, e aí o gameta permaneceria nesse estágio diploide. No momento de uma fertilização natural, o ovócio, que ainda tinha esses dois conjuntos de cromossomos, ele expulsa um dos cromossomos maternos com os homólogos, e a meiose permaneça parada até que seja fertilizado por um sermatozoide. Na fertilização natural, quando há hidratação do ovócio... Gente, eu peço desculpa, eu tô um pouco resfriada, minha garganta tá um pouco ruim, minha voz vai dar uma falhadinha. Quando há, então, a hidratação desse ovócio, há um aumento do volume, que vai culminar no roubimento do folículo, e quando é fertilizado aí, o ovócio continua a segunda divisão mitótica. Neste momento, o ovócio vai empacotar e vai expulsar esse segundo conjunto de cromossomos maternos em uma vesícula que é chamada corpúsculo polar, que é aqui onde eu já adiantei mostrando pra vocês aqui. Na divisão normal, a gente tem este segundo conjunto aqui sendo liberado e no triploide não. E pra que a gente consiga, então, impedir essa segunda... Essa expulsão do segundo corpúsculo polar, que é o objetivo da triploide, é impedir, né? Eu expliquei pra vocês agora como ocorre a triploide pra gente chegar neste ponto. Que hoje nós vamos discutir os diversos protocolos de choques físicos e químicos também, que eu vou mostrar um exemplo pra vocês, que a gente consiga impedir essa expulsão do terceiro corpúsculo polar. Os mais estudados pra tilápia do nilo são os choques de temperatura quente e frio, eles são os mais estudados. Existem alguns estudos também, não muitos, sobre pressão hidrostática. Existem também alguns estudos sobre choque elétrico, mas em menos quantidade que os anteriores. E eu achei apenas um trabalho de produtos químicos, que é a costocalazina B. Pra outras espécies, a gente tem o uso de cafeína, tem o uso de citocalazina, tem outros, acho que é seis de metil... Mas pra tilápia, o único artigo publicado que eu achei foi a costocalazina B. Então eu vou começar aqui mostrando um exemplo sobre um choque de alta temperatura, que foi conduzido um estudo de Pradep e colaboradores de 2012 aqui. Eu coloquei A, porque eu tenho dois trabalhos desse grupo de pesquisa no ano de 2012, que eu vou mostrar pra você. Este primeiro trabalho, ele testou a temperatura de 41 graus Celsius, com um choque então de alta temperatura, né, que a gente pode chamar de choque quente. Após três minutos e meio da fertilização, como que é feito esse protocolo? Os animais precisam ser induzidos pra que haja uma desova artificial através de uma extrusão. Você vai obter os ovossos. Se esses ovossos forem de qualidade, você vai fertilizar com o espermatozoide de um macho e vai hidratar com água, porque lembra que eu mostrei lá no início? A fertilização, ela dá início quando a gente hidrata esse ovossos. Então é muito importante que você tenha a desova da fêmea, o sematozoide do macho, você junte os dois e você hidrate com a água aqui, né, água de uma incubação, uma água de qualidade. Após três minutos dessa fertilização, então, três minutos e meio, estes pesquisadores, eles testaram três tempos diferentes de duração do choque, todos eles com a mesma temperatura de 41 graus. Então aqui eles testaram dois minutos, três minutos, quatro minutos, quatro minutos e meio, cinco minutos e seis minutos após a fertilização. Então foram a duração desses choques. E eles identificaram a triplodia usando a metodologia de cromossomos metafásicos preparados a partir de larvas de um a dois dias de idade. Eles testaram aqui 20 a 30 larvas para cada choque. Aí aqui eu trouxe a tabela 1 em que eles mostraram como foi a avaliação do tempo após a fecundação aqui para a obtenção, primeiro, a taxa de eclosão, a taxa de sobrevivência, a quantidade de sobrevivência em relação ao controle, a taxa de obtenção de triploidia e quantos triplóides aqui chegaram até o momento que eles estudaram. Esses autores, eles relatam que, neste caso, considerando a taxa de eclosão, a taxa de sobrevivência, principalmente a taxa de triplóides, o que teve aqui a maior quantidade de triplóides que eles tiveram foi o choque que teve a duração de quatro minutos. Então, após três minutos e meio da fertilização, com uma água, um banho de choque quente de 41 graus, durante quatro minutos, eles tiveram 89,7% de triplóides em relação aos outros tratamentos que eles testaram. E, assim, eles mostram que o sucesso é quatro minutos após a fertilização foi o momento mais adequado para o tratamento desse choque quente para a retenção do segundo corpus cupolar em ovos recém-fertilizados utilizando tilápia vermelha. Aqui, porém, eu trago um adendo que, como eu mostrei, neste experimento, esse grupo de pesquisadores apenas avaliaram a triploidia quando as larvas tinham um a dois dias de idade. Nós vamos voltar a falar sobre isso mais adiante, mas eu quero deixar isso claro para vocês. Eles avaliaram apenas no estágio larval. Então, continuando, o segundo trabalho deste grupo de pesquisa, também no ano de 2012, eles testaram dois lotes para induzir a triploidia, né? Primeiro, eles deram um choque por calor. Dessa vez, eles utilizaram cinco minutos de duração, quatro minutos após a fertilização. Eu não entendi por que eles utilizaram cinco minutos, sendo que o outro trabalho eles tiveram, como resultado, quatro minutos. Isso também é uma crítica que eu tenho a esse trabalho, que eu não entendi por que eles fizeram isso. Sendo que eles já tinham tido um trabalho que quatro minutos foi melhor. Mas, continuando, eles testaram o choque frio, em que eles testaram nove graus por trinta minutos, quatro minutos após a fertilização. Neste trabalho, eles avaliaram a ploidia com larvas de um dia de idade, através dessas preparações cromossônicas também. E eles fizeram uma segunda verificação de ploidia quando os peixes tinham 60 dias de idade. Então, aqui, eu também trago, mostrando para vocês que eles avaliaram duas vezes, porém, com larvas e com juvenis, eles não levaram esses animais até o estágio adulto, confirmando aí essa determinação de ploidia. E outra coisa que eu tenho que deixar aqui também mostrando, que nessa segunda verificação aqui de ploidia, eles testaram por sangue. E não foi pela mesma metodologia que eles testaram em tilápia. Isso também é uma coisa que eu fico pensando se eles tiveram o mesmo resultado, já que foram usadas duas metodologias diferentes. E aí, eles trazem aqui como resultado, o primeiro gráfico deles, em que eles avaliam a taxa de sobrevivência dos embriões na fase de bláfona, de eclosão e de absorção do saco vitelínico. Em que eles têm aqui que os diploides, que são esses, o controle com esse rajadinho aqui, não teve diferença nas três fases diferentes. Já o choque frio, ele foi maior, ele teve sobrevivência maior do que, não, desculpa, o choque quente, o rush aqui, teve sobrevivência maior do que o choque frio no estágio de taxa de eclosão e de absorção do saco vitelínico. Mas no estágio de bláfona não teve nenhuma diferença. Eles falam, sim, que eles verificaram a pleidia quando os animais tinham 60 dias de idade, utilizando a mensuração do eixo dos eritrócitos. E eles revelaram que o tamanho dos eritrócitos dos triplões eram oval, enquanto os dos diploides eram redondos. E isso foi significativamente diferente. E aí eles falam, eles confirmam que os animais eram triplões. Porém, aqui, continuando sobre esse assunto aqui, também é uma crítica que eu trago a esse protocolo de determinação. Eu vou mostrar mais adiante para vocês que existem alguns trabalhos que estão observando que animais que não são nem diploides e nem triplóides, eles têm um número anormal de cromossomos no seu núcleo, dentro do núcleo dos eritrócitos. E, por isso, ele pode ter esse comportamento oval e não necessariamente os animais são triplóides. Então, aqui, eu gostaria que eles tivessem feito essa confirmação com a mesma análise das preparações cromossônicas e que nessas preparações cromossônicas eles contavam o número de cromossomos considerando diploides 44 conjuntos e triplóides 66 conjuntos. Porém, quando os animais tinham 60 dias de idade, eles não fizeram essa mesma metodologia. Então, isso me leva a ter dúvidas se eles realmente tiveram esse resultado que os animais continuavam sendo triplóides aos 60 dias. E eles também não avaliaram os animais até a fase adulta. Aí, aqui, por que eu tive essa dúvida? Que eles trazem, nesse mesmo trabalho, eles fazem a avaliação das gondas, dos diploides e diploides, aqui sendo, em cima, machos, em que eles têm machos aqui, diploides e machos triploides, comparados com fêmeas... Comparados não, né? E também comparando as fêmeas diploides com as fêmeas que eles consideravam triplóides. Visualmente, aqui, o macho parece que a gonda é menor, mas eu não sei se teve produção de espermatozoide aqui neste macho. Eles não fazem essa análise. E olhando aqui a fêmea, você consegue ver alguns ovossos? Eu também não consigo dizer se esses ovossos estão maturados sexualmente, mas visualmente essa gonda está desenvolvida, parece estar um pouco subdesenvolvida, mas a imagem não é perfeita. Talvez poderiam ter feito aí uma análise mais a fundo para a gente saber qual estágio de maturação essas gondas se encontravam. Passando aqui para um segundo... para um terceiro trabalho deste mesmo grupo de colaboradores, porém agora no ano de 2013, em que eles avaliaram choques de baixa temperatura. Aqui, eles pegaram os ovos fertilizados após três minutos e meio e eles submeteram a diferentes choques frios, com diferentes temperaturas e todos com a mesma... Desculpa. Após quatro minutos da fertilização, não três minutos e meio, tá? Após quatro minutos da fertilização, eles testaram diferentes temperaturas aqui, sete temperaturas diferentes, e testaram diversas durações aqui do choque para poder ver qual seria o melhor tempo de duração do choque e a qual temperatura. Eles determinaram a ploidia apenas das larvas, quando elas tinham de um a dois dias de idade, e aqui foi o que eu falei, eles usaram esses preeds, né, que é essa contagem de cromossomos aí, é a mesma do anterior, em que eles consideraram 44 cromossomos foram classificados como diploides, e 66 cromossomos eles classificaram como triplantes. E aí aqui eu reparti a tabela em várias para poder ficar mais visual para a gente ver. No choque de temperatura de seis graus, a gente pode observar aqui que nas durações de... Na duração de dez minutos, teve uma taxa de eclosão de apenas 10%, uma sobrevivência de 56% desses 10% que eclodiam, e nenhum deles foi triploide. Aqui, para duração de 20 minutos, a gente teve uma eclosão de 8,7%. Desses 8,7%, apenas 53% sobreviveram, e 3% eram triploides. Já aqui, 30 minutos do choque a seis graus, apenas 2,9% eclodiram, ninguém sobreviveu, então aqui não tivemos nenhum triploide. Para duração de 40, 50 minutos, não tivemos nenhuma eclosão aqui, consequentemente, nenhuma sobrevivência e nenhum triploide. Para a temperatura de 7 graus, testando aqui, 10, 15 e 20 minutos de duração de choque, teve um comportamento aqui parecido com taxa de eclosão na faixa dos 40%, uma sobrevivência na faixa de 80%, e sendo aqui 10, 15 e 20 minutos, tendo 25, 61 e 49% de triploides, respectivamente. Dentro dessa temperatura aqui de 7 graus, o que teve maior quantidade de triploides foi a duração de 35 minutos, porém, foi o que teve a muito baixa, que não foi o menor, né, porque teve o zero, mas após o zero, foi a menor taxa de eclosão de 22% e apenas 55% de sobrevivência. Então, assim, até qual ponto este choque por ter 97% de triploides, mas qual quantidade você conseguiria desses indivíduos triploides, né? Na faixa aqui dos 8 graus, eles também observaram a duração de 30 e 35 minutos, tendo a maior quantidade de triploides, mas essa mesma questão que eu falei, de apenas 36 e 23% aqui, respectivamente, de eclosão e 653% de sobrevivência. Então, qual eficiente também é isso, né, tendo tão pouca eclosão para você chegar nessa quantidade de triploides aqui? E esses autores, eles concluíram que o melhor choque foi o de 9 graus, com a duração de 30 minutos, em que eles tiveram 63% de eclosão, 83% de sobrevivência e 98% de triploides aqui. Então, esse foi considerado o melhor choque frio. Eu estou passando por esses aqui rapidamente, porque eles mostraram, aqui a gente consegue ver a baixa, né, as temperaturas um pouco maiores, a baixa porcentagem aqui de triploide, visto que a eclosão foi maior, mas o sucesso da triploide foi menor, quando foi aumentando a temperatividade. Então, mudando agora, aqui eu falei, né, só recapitulando, que o melhor choque foi de 9 graus com duração de 30 minutos, o choque frio. Então, mudando agora de choque, a gente vai entrar falando um pouco sobre o choque elétrico. Um trabalho de Hassan e colaboradores em 2018, eles testaram a indução da triploide, que foi iniciada 4 minutos após a fertilização, eles utilizaram um campo elétrico constante de 12 volts, e eles testaram uma, duas, três, quatro, cinco durações diferentes desse choque elétrico aqui. E eles determinaram a aploidia utilizando a amostra de cinco peixes de cada um desses choques, quando eles tinham um mês de idade, utilizando esfregaço sanguíneo comparando contagem de cromoções. Eles utilizaram o esfregaço sanguíneo comparado também com a contagem de cromoções. Aqui, a tabela 1, eles têm como resultados, né, os diferentes choques. E eles relatam que o melhor choque foi o que ficou durante dez minutos expostos a esse choque elétrico de 12 volts, porque foi o que teve uma fertilização razoavelmente boa, 89%, a taxa de eclosão de 68%, uma sobrevivência de 96,57%, e a porcentagem aqui de triploides, 87,39%. A gente tem aqui que o choque de 15 teve maior quantidade de triploides, porém, ele teve a menor taxa de eclosão. E o de 20 também teve aqui maior quantidade de triploides, porém, a menor taxa de eclosão. Então, esses autores, eles relatam que a duração de dez minutos num choque de 12 volts foi o melhor para conseguir triploides aí a partir da indução de choque elétrico. Um segundo trabalho com choque elétrico foi o de Ocomoda e colaboradores em 2020, um trabalho bem recente, em que eles mostram a indução da triploide também, quatro minutos após a fertilização e utilizando o campo elétrico de 12 volts. Ai, só um minutinho, gente, me deu vontade de espirrar. Desculpa. Eles sintam no trabalho que eles se baseiam nesse trabalho anterior de Roussein, em 2018, só que eles testam dois tempos diferentes aqui para ver qual seria melhor neste caso. E eles fizeram a análise da ploidia nos peixes com dois meses de idade utilizando esfregaço sanguíneo e confirmando aqui por análise genética do crovolsão. Ah, uma coisa que eu não falei no trabalho anterior, que eles fizeram essa confirmação. Eles falam que confirma, né, a explicação dele foi confirmada com a contagem de cromossomos, mas aqui também, continuando no assunto que nós estávamos falando, eles fazem apenas a comparação quando os animais têm um mês de idade. Eles não dão prosseguimento aos animais até a fase adulta. E a mesma coisa aqui neste trabalho que eles fazem essa determinação com os animais com dois meses de idade e não levam adiante essa mensuração da ploidia desses animais. Então aqui os resultados desses comodos colaboradores de 2020 em que eles mostram a taxa de fertilização, a taxa de eclosão, a porcentagem de triploidia e a sobrevivência. Aí aqui o que parece um tijolinho é o triploid e esse aqui mais rajadinho é o diploid. Eles têm que a taxa de fertilização não tem diferença entre os dois grupos, a taxa de eclosão dos triplóides foi bem menor do que o do diploid, a triploidia, com certeza não teve nenhum triploid no grupo diploid e a sobrevivência eles consideraram que foi igual. Então aqui falando da mesma coisa que eu falei dos trabalhos anteriores, eles levam os animais apenas até os dois meses e eles consideram que foi 100% de triploidia de triploidia quando foi avaliado aos dois meses de idade. Passando aqui para o próximo trabalho, é um trabalho mais antigo, mas foi um dos poucos trabalhos que eu achei mostrando aqui a pressão hidrostática e a utilização de produtos químicos para a indução da triploidia, então eu trouxe, achei bem interessante mostrar esse trabalho, é um trabalho bem grande, eu tentei resumir ele para a gente ficar mais didático, mas ele é um trabalho bem complexo, ele faz algumas comparações de metodologias diferentes para induzir a triploidia, ele é um trabalho antigo em que ele testa choque de temperatura quente, ele testa de 40, 41, 42 graus, choque frio ele testa de 10, 11, 12, 13 graus, pressões hidrostáticas, eles testam pressão de 8000 a 8500 PSI durante, que foi alcançado em 30 segundos e mantida por dois minutos, eles testam também o tratamento químico com o uso de citocalavina com soluções de 3, 5, 7.5 ou 10 quilos por litro, aí eles testam a citocalavina A, B ou D e para determinar a triploidia, eles utilizam as larvas quando elas tinham apenas alguns dias de vida. Aí aqui eu trago a tabela em que eles mostram os resultados do que eles tiveram sucesso. Os que não tiveram, por exemplo, nenhuma sobrevivência, eles não trazem, por isso que eu falei que é um trabalho um pouco complexo, que alguns resultados ficam, não seria escondida a palavra, mas assim, eles não demonstram esse resultado. Então aqui eles mostram que no choque de 40 a 41 graus, com o tempo após a fertilização de 5 a 10, 4 a 6, 7 a 10, com o choque de duração de 4 a 5 minutos. E a temperatura aqui da incubação, eles também testam diferentes temperaturas de incubação e eles observam que 4 a 6 minutos após a fertilização, com a duração de 4 a 5 minutos, o choque térmico e que a água da incubadora foi 28 a 31, eles tiveram aqui 80% de triploides. Então foi o melhor choque quente que eles tiveram. Para o choque frio, eles mostram que o resultado apenas do choque de 12 a 13 graus, 5 minutos após a fertilização, com duração de 45 a 50 minutos do choque e incubando depois desses ovos na temperatura de 30 a 31 graus, eles tiveram 96% de triploides. com a citoclasina B, os únicos animais que sobreviveram foram a citoclasina B com a concentração de 10 quilos por litro. As outras citoclasina A e D não teve nenhum sobrevivente e as outras configurações também não. Porém, aqui não teve nenhum triploide, foi 100% de diploides neste tratamento. E eles também trazem, é escrita, eles não colocaram aqui na tabela deles, que o aumento da pressão hidrostática não foi eficaz na indução da triploide. Então, eles trazem aqui com algumas considerações, falando que o choque térmico de 40 a 41 graus, 4 a 6 minutos após a fertilização, foi eficaz na indução de até 5% de triploides com eclodibilidade semelhante ao do controle. O choque frio a 13 graus durante 45 minutos, 5 minutos após a fertilização, induziu de 85% a 100% de triploides. E a imersão de ovos fertilizados em citoclasina A, B ou D, em considerações até 10 quilos, foram ineficazes na indução de triploide ou tetrapoidia, que eles também observaram e não tiveram nenhum triploide, nenhum tetrapoide. Então, com isso, eu trago as minhas considerações finais aqui, não destes trabalhos, né, destes artigos, agora que já não é deste artigo, já é minha, que existe uma coisa que a gente observou durante alguns trabalhos do nosso grupo de pesquisa, e existem alguns autores já também observando este comportamento, que nós podemos chamar de estabilidade cromossômica em indivíduos poliploides. A perda cromossômica em poliploides, ela é frequente e ela ocorre em uma extensão muito maior do que em diploides. Isso é muito comum, muito observado para ostras. As ostras com ploidia aumentada, elas tendem a ter porcentagens mais altas de aneuploidia, e eles, autores que observaram isso, né, no caso aqui, Zang e colaboradores, eles falam que isso, eles conseguem concluir que a condição geral da poliploidia, ela fornece um substrato para que haja perda de cromossomos, talvez por causa de um desarranjo aí cromossômico, essas células, elas tendem a buscar um estado euploide, que é considerado um estado comum de número de cromossomos, e por isso elas perdem um ou mais conjuntos de cromossomos. Então, como eu já me adiantei, em ostras foi observado que essa perda cromossômica, ela não se limita apenas a perder um grupo de cromossomos, mas às vezes ela perde um conjunto inteiro de cromossomos. E aí, as células que sofrem a reversão, elas eliminam continuamente os cromossomos até que o estágio aqui estável, considerado geneticamente saudável, seja estabelecido. Para animais vertebrados, né, porque eu falei de ostras, foi relatado, tudo bem que não é peixes, mas é um trabalho que eu achei interessante, porque existe poucos trabalhos que relatam isso em peixes, e em vertebrados em si. Eles observaram uma instabilidade cromossômica em clones bovinos, em que eles falam que dois clones foram avaliados em vários momentos até os 20 meses de idade, e eles observaram incidências de linfócito com quantidades de cromossomos anormais durante essas diferentes avaliações. E esses resultados, eles mostram que a maioria dos clones que eram fenotipicamente normais, eles tinham composição cromossômica normal, mas que ele ocorria alguma instabilidade no número de cromossomos ao longo da vida. E as perdas cromossômicas ainda não foram relatadas em peixes triploides, porém eu tenho que mostrar para vocês que eu vim falando, eu vim enfatizando ao longo dos artigos que eu mostrei que não houve monitoramento do status da triploide ao longo do desenvolvimento dos animais. A gente viu que o máximo que foi observado foi até os dois meses de idade, em que os animais ainda são muito jovens. Um trabalho de Befe em 2016, ele faz uma revisão sobre a triploide e ele levanta a hipótese da possibilidade da instabilidade cromossômica e ele classifica duas teorias em que uma seria a perda de um ou alguns cromossomos de cada vez devido a alguns erros de divisões celulares ao longo da vida, só que ele também não sabe dizer em qual momento dessa divisão ocorre esse erro e aí perde um conjunto de cromossomos. E ele tem uma outra teoria também que é a perda de um conjunto inteiro de cromossomo definido em um único evento de divisão celular. Ele também não sabe qual dessas duas teorias poderia estar ocorrendo. E por que ele levanta essa teoria? Eu vou falar lá na frente, mas se eu não tiver colocado já avisando aqui, ele observa que em salmonídeos alguns animais considerados triploides, quando eles estão na fase adulta, eles conseguem observar evento de desova desses animais. É por isso que ele traz essa hipótese aqui. Se o animal perdeu o conjunto de cromossomos, ele possivelmente virou diploid novamente e aí ele pode participar de desovas, de eventos de desova. Aqui eu trouxe alguns trabalhos preliminares de pesquisa do nosso grupo de pesquisa aqui, o NGT Aqua, o Biotério, o NGT Aqua da UFMG, em que a gente teve aqui avaliação em dois momentos da vida, enquanto juvenis nessa coluna e enquanto adulto nessa coluna. Aqui eu tenho grupos controle em que a gente pode ver o pico aqui do conjunto de DNA. Enquanto juvenil e enquanto adulto está localizado no considerado aqui o diploide, né? A quantidade de cromossomos deste animal. Aqui a gente tem um triploide que também enquanto juvenil e enquanto triploide o pico está localizado na mesma região. Porém, aqui eu tenho um animal que perdeu o estado triploide, tornando-se um mosaico em que enquanto era jovem ele tinha o pico localizado aqui no local que a gente classifica como triploide. Porém, na fase adulta, este animal aqui ele não tinha picos bem definidos, por isso que a gente classifica como mosaico em que ele provavelmente ele tinha diversos células com diversos números de conjuntos de cromossomos em que não conseguia se formar picos para que a gente classificasse ele como diploide ou triploide. E a gente tem aqui também um animal que ele perdeu completamente um conjunto de cromossomos em que inicialmente ele estava aqui classificado no local, vocês podem ver como triploide enquanto jovens, e enquanto adulto aqui, esse pico foi completamente deslocado para o local do animal diploide aqui. E nesse mesmo trabalho nosso, esse animal aqui que eu mostro que foi confirmadamente triploide, foi o único animal que a gente conseguiu ter esse confirmado triploide e é essa fêmea aqui. Então eu consigo mostrar para vocês o estágio de desenvolvimento dessa mesma fêmea, a gônada dela, quando comparada aqui com o animal, esse aqui é um controle conhecidamente diploide. E este aqui é o animal que perdeu o estado triploide, que é esse aqui que eu mostrei para vocês, que ele foi revertido para diploide. E é essa fêmea aqui que a gente pode ver que ela tem a gônada bem desenvolvida tal qual o diploide aqui, né? Olha o tamanho. E com aquele que foi confirmadamente triploide, a gente tem essa gônada bem menor, bem subdesenvolvida e com uns pouquíssimos ovossos pequenininhos aqui ao longo da gônada. Então, como considerar esses sinais da apresentação de hoje, eu trago para vocês que a esterilidade desses animais não seria garantida, eu falei lá no início que o objetivo da triploideia é trazer animais estéreis, essa esterilidade não seria garantida se o mosaicismo, se essa perda de cromossomos afetasse os gametas como afeta as outras células. E aqui, o que eu adiantei para vocês, eu trouxe aqui novamente que Bepin, na revisão de 2016, ele comenta que existem vários relatos de fêmeas triploides que, ocasionamente, elas desovam ovostos maduros e aí mostrando que talvez tenha perdido esse conjunto de cromossomos e esses animais deixaram de ser triploides e provavelmente tiveram aí as suas gondas, as suas gametas desenvolvidas. John Stoney, colaboradores aqui em 1991, ele estimou que 0,1% da população triploide de salmão do Atlântico ovula e essa desova quando fertilizada com espermatozoide de macho e de diploides produzem embriões aneuplóides. Morrem no início do desenvolvimento e esse mesmo relato também foi falado por Bento em 1996. Então, assim, esses embriões morreram, mas eles conseguiram ser fertilizados. Então, até qual ponto aqui isso pode ser preocupante? A gente tem que observar e avaliar melhor por isso que pode estar acontecendo em uma outra quantidade que esses animais talvez consigam aí se desenvolver. E a indução da triploide ela é bem estabelecida para a salmonides e ela possui uma aplicação comercial, porém, para a tilápia ainda não é. Apenas tem em nível de experimentação laboratorial e não há relatos em uso em larga escala de indivíduos triploides e uma hipótese que a gente levantou no nosso grupo de pesquisa é que porque os salmonides eles têm a triploide ocorrendo naturalmente no seu habitat sem se precisar fazer ela em laboratório. Então, pode ser por isso que eles têm protocolos que conseguem ser aplicados comercialmente para triploides ou não. Então, ainda há muito a ser investigado sobre a manipulação cromossômica e como ferramenta de esterilidade para a tilápia e eu convido vocês a acompanhar os trabalhos que o nosso grupo for desenvolver que a gente vai testar mais alguns protocolos aí e vamos observar se esses animais irão continuar triploides ou não ao longo do desenvolvimento da vida, ao longo do crescimento aí para que a gente consiga observar isso que a gente falou, se eles realmente pedem esse produto de cromossomos, o que que ocorre, o que que ocorre, qual faz que ocorre. E é isso que eu tinha para apresentar para você. Obrigada, Willi, pela palestra trazer um assunto aí tão importante, interessante da nossa área. Antes de abrir, para começar em relação às perguntas, eu gostaria de tirar uma dúvida. Você mostrou em um slide aquelas diferentes gônadas, você tem alguma ideia do porquê daquele animal que perdeu a triploidia, a gônada dele era maior em relação àquele animal triploid? A gente imagina que é assim, nessa foto que eu mostrei do meu trabalho, da minha tese, o animal voltou a ser diploid, então a gente imagina que ele conseguiu recuperar e desenvolver a sua gonda. Tem um outro autor que eu mostrei que eles consideram um animal triploid, e eu cheguei até a comentar, mas a gonda dele está bem grandinha, eu acredito que talvez ali, olhando bem, não parece que os ovócitos estão tão bem desenvolvidos e maturados, mas a gonda está um pouco grande, igual eu falei, talvez eles precisassem ter feito algumas análises mais a fundo mostrando o estágio de maturação desse ovócio. Eu acredito que esse trabalho deles, eles, por não ter misturado na fase adulta, pode ser que eles tinham ali um animal mosaico, um animal aneuploid, que tinha diversas células de diversos tamanhos e conjuntos de cromossomos, que permitiu um pouco do desenvolvimento gonadal, bem diferente do triploide que eu mostrei, que a gente vê que não tem desenvolvimento gonadal quase nenhum, assim. Então, eu acredito que foi por falta de mensuração da triploidia nos animais adultos para que eles confirmassem se esses animais eram ou não triplóides. Obrigada, a gente tem uma pergunta aqui. é do Gabriel Bezerra, primeiro ele fala parabéns pela palestra, doutora Eliane. Existe diferença entre os métodos de determinação de triploidia quanto à sua eficiência? Obrigada, Gabriel. É uma pergunta muito interessante que, assim, a gente, eu acho que eu não cheguei a falar, né, mas eu citei alguns trabalhos, a gente tem os mais comuns métodos de determinação da triploidia é o uso de esfregaço sanguíneo com a mensuração do tamanho das células através da citometria de fluxo em que é quantificada a quantidade de DNA nas células e tem a... Só um minutinho que fugiu. Quando a gente tem aqueles cromossomos, toda a tabelinha que faz a contagem, que é esse que eu mostrei agora em um dos trabalhos, cariótipo. E a gente tem o cariótipo também, que é muito utilizado para a mensuração de triploidia. Então, assim, esses três são os que a gente mais vê nos trabalhos publicados. Eu acredito que o cariótipo e a citometria são muito confiáveis. O sanguíneo, eu fico um pouco receosa quando eu comecei a ver que se os animais, eles perdem, às vezes ele não perde o conjunto inteiro de cromossomos, mas ele perde um cromossomo, ele vai ter o comprimento celular dele diferente do diploide, mas não necessariamente ele ainda é triploid. Então, assim, eu não fiz um trabalho sobre isso, eu não vi ainda alguém que compare isso, mas eu comecei a ficar um pouco receosa, porque se o animal perdeu um par de cromossomos ou um cromossomo, o tamanho celular fica diferente, o tamanho do núcleo fica diferente, então precisaria ser confirmada ou com a cariótipagem ou com a citometria para poder dizer se esse método é tão eficiente contra os outros. Então, assim, igual eu falei, eu não fiz um trabalho sobre isso, mas é uma coisa que eu, fazendo esse levantamento, observei. Então, eu acredito que uma coisa que tem que ser feita, igual nesses trabalhos que eu até citei, se você utilizou um método enquanto jovem, igual, teve uns dois ou três fizeram cariótipagem em larvas, porém, nos adultos fizeram mensuração de tamanho de célula, eu acredito que pode ter algum erro nisso aí, teria que ter feito o mesmo protocolo. Não sei se eu expliquei a sua pergunta, Gabriel, mas eu acho que é isso. Obrigada, Willi. Eu acredito que a gente não tenha mais perguntas, porém, a gente tem um comentário. A Beatriz, durante a sua palestra, ela falou que era interessante, acredito que você venha trazendo várias informações que geram curiosidade pelo pessoal. Eu acho que a gente não tem mais dúvida. Bom, Williane, muito obrigada pela disponibilidade, é muito bom também receber o pessoal que está aqui por trás do nosso grupo de estudos em tilapicultura, trazer um pouquinho também do seu trabalho que é desenvolvido aqui. Ah, aqui a gente tem uma pergunta, acho que é um comentário da Erika. O problema do cariótipo é a dificuldade de fazer um grande número de células. Sim, a gente do nosso trabalho, bem lembrado, Erika, que a gente até utiliza a citometria de fluxo, que foi aquele gráfico que eu mostrei para vocês, que de todos os protocolos que a gente leu, a gente achou ele de muita confiança para fazer a misturação dos animais, e é o que a gente consegue fazer em maior quantidade. Então, bem lembrado, Erika. Bom, acho que seria isso. Novamente, muito obrigada, Willi. Obrigada, Dara. É muito bom vir também aqui trazer um pouquinho para vocês do que a gente está estudando e vamos acompanhar mais cenas que ainda tem muita coisa para vir sobre esse assunto. É isso, pessoal. Antes de terminar nossa palestra, eu gostaria de lembrá-los que essa semana a gente vai ter mais duas palestras. Amanhã, sobre processamento de resíduos de pescado e na quinta-feira sobre metiltestosterona na tilapicultura. Semana que vem a gente vai ter as nossas duas últimas palestras do semestre e voltamos novamente em 2024. Boa noite a todos e até amanhã às seis e meia da noite. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Boa noite.